Vai 9, aparecendo cachereca Vai 9, aparecendo cachereca Antigascoreca Antigascoreca Traba a buceta na ponta da pica Traba a buceta na ponta da pica Traba bus, traba bus, traba bus Toma, toma, toma Toma, 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 tal... Pra tomar a bolsa... Levanta a mão, que gosta de... Hum, quem gosta de... O citão, o muco... O seu bar... Hum, um, um... Me perere... Me perere... Eu vou, com o meu varrola... O Mino Fink